Música Travessa José Viano de Sousa, bairro Rodoviária. Neste endereço nós já estivemos outras vezes, mostrando um problema que já dura mais de 20 anos. E agora a solução veio. Virando pra cá, olha só, o que nós encontramos aqui. Uma placa com todos os detalhes do início da obra. O valor da obra, a construtora que vai executar a obra, tudo documentado. Esta placa aqui está mudando literalmente pra melhor a vida dos moradores aqui desse bairro. Mora aqui há quanto tempo, senhor? Eu? Rapaz, eu moro há quase 50 anos. Quase 50 anos. E promessa vai, promessa vem, disse. Ah, parece que vai sair mesmo. E não vai sair nunca, nunca saiu. Nunca saiu. Nunca saiu. Ele aqui prometeu pouco e disse, eu vou fazer o esgoto de vocês ali. Ele aqui quem? Doutor Ricardo. Doutor Ricardo. Doutor Ricardo. Passou aqui, não foi disso? Passou aqui, vou fazer. Vou fazer. Agora está todo mundo, olha. É, vir de total, porque ver uma obra dessa iniciada, Márcio. Valoriza aqui o imóvel, os imóveis de vocês. Valoriza as casas. Valoriza as casas. Você gostaria de morar na beira do esgoto? Aquele mau cheiro direto. Mau cheiro direto. Na janela do almoço. As forças, tudo ligado pra dentro desse esgoto, rapaz. Você não podia nem sair fora da calçada, rapaz. Não pode, é proibido sair, porque não aguenta a catiga. Tá feliz? Demais, Márcio. Nós acreditamos que, depois de muitos anos, fomos enganados. Só promessas e mais promessas. Agora nós estamos vendo a realidade sendo realmente realizada. E nós até gostaríamos de aproveitar a oportunidade. E é um taiau secretário, se realmente vai ser uma obra completa. Não somente de esgoto, mas também de saneamento, de iluminação, de calçamentos. Isso que a gente gostaria de saber realmente do prefeito, do secretário. São as dúvidas que ficam entre nós, né? E essa obra aqui, vai? É, tem que ir, né, cara? Porque já são muitos tempos, né? Que são projetados, né? É verdade, é. Mas eu acredito que agora, dessa vez, ela vai ter sucesso, né? E valorizar aqui pra vocês. E valorizar, beneficiar muita gente aqui. A reação dos moradores ao verem esta placa e as obras sendo iniciadas. A reação dos moradores ao verem esta placa e as obras sendo iniciadas.